Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Para que por sua intercessão nós tenhamos um coração aberto e acolhedor à Palavra de Deus Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que alegria estarmos juntos mais uma vez Para meditarmos a Palavra de Deus Quero convidar você a pegar a sua Bíblia Lá no Salmo 123 Para que nós possamos rezar juntos Vamos ouvir o que fala o Salmo para nós Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Que o diga Israel neste momento Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Com certeza nos teriam devorado No furor de sua ira contra nós Então as águas nos teriam submergido A correnteza nos teria arrastado E então por sobre nós teriam passado Essas águas sempre mais impetuosas Bendito seja o Senhor Que não deixou cairmos como presa de seus dentes Nossa alma como um pássaro escapou Do laço que lhe armara o caçador O laço arrebentou-se de repente E assim nós conseguimos libertar-nos O nosso auxílio está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu e a terra Caro irmão, cara irmã Este Salmo é um Salmo de libertação De um povo que se viu numa situação de dificuldade Se viu vítima de ameaças Se viu vítimas de opressão Assim como muitas vezes em nossas vidas Nós nos sentimos pequenos Diante das dificuldades Diante dos inimigos Diante das situações de morte Diante das situações de doença Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Veja meu irmão, minha irmã É sempre importante a gente reconhecer A nossa pequenez Diante do mundo Diante das circunstâncias Eu não sei se você já parou para pensar nisso O quanto nós somos pequenos diante do mundo O quanto nós somos pequenos diante das maldades do mundo E além disso Pensar o quanto o nosso Deus é grande Refletir a grandeza do Senhor A nossa pequenez Frente as dificuldades da vida Mas a grandeza de Deus Face a tudo isso Tudo que possa acontecer na tua vida Deus é maior Deus é maior do que todas as situações Deus é maior do que todas as dificuldades E este Salmo fala justamente isto para nós Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Você já parou para pensar? Se Deus não estivesse com você Em todas as dificuldades da tua vida Nos momentos de prova Nos momentos mais difíceis da sua caminhada Como seria difícil? Como seria impossível sobreviver? Quando o Senhor está ao nosso lado O laço que o caçador arma para nós A gente escapa A gente escapa porque o nosso auxílio é Deus Meu irmão, minha irmã A gente nunca pode perder de vista esta realidade O nosso auxílio é Deus Aquele que te protege Aquele que está com você É maior do que todas as situações Não tenha medo de enfrentar as dificuldades da tua vida Não tenha medo de enfrentar as dificuldades da tua vida Porque Deus está contigo Esta é uma palavra de reerguimento De alguém que se viu numa situação difícil E foi liberto desta situação É também uma palavra de louvor De agradecimento a Deus De engrandecimento De dar o devido louvor ao Senhor Por tudo aquilo que Ele fez De quantas coisas Deus já te livrou? De quantas situações de morte Deus já te livrou? Eu paro e penso Me lembro das coisas da minha vida E vejo de quantas e quantas situações Deus já me livrou De situações de morte De situações de doença De situações de desespero O Senhor sempre nos livra Se a gente recorrer a Ele Se a gente procurar aquele que pode tudo Se a gente entregar a nossa vida a Deus Ele é o nosso libertador Aquele que vai nos livrar De todas as situações de maldade Por isso, meu irmão, minha irmã Que nós possamos colocar esta palavra Em nossos corações Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Com certeza nos teriam devorado No furor de sua ira contra nós Bendito seja o Senhor Deus Que não deixou cairmos Como presa de seus dentes Bendito seja Deus Que te livrou De todas as ciladas do inimigo Que te retirou Do laço do caçador Da cilada que armaram para você Bendito seja Deus Que guarde e protege A tua casa A tua vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Obrigado.